Hoje, nos resta realmente além de orar, nos resta estar no caminho nos resta estar buscando a forma de estarmos vivendo leis espirituais porque isso são leis espirituais, isso não são leis da terra isso são leis espirituais e nós teríamos que então estar abertos a essas leis espirituais, estaríamos dispostos a vivê-las, isso é muito importante hoje porque como se viu de outras transmissões de outras mensagens, se nós não estivermos sintonizados com o nosso nível espiritual se nós desta terceira dimensão onde nos encontramos não estivermos sintonizados com as dimensões superiores que nós não encontraremos soluções para esses nossos problemas terrestres para esses nossos problemas que para nós ainda são muito importantes e a chave desses problemas, a solução desses problemas não estão na terra a solução desses problemas humanos não estão na própria vida humana isso está dito com todas as letras em todas as comunicações a solução dos problemas humanos ou desses nossos problemas diários ou desses nossos problemas vivenciais isso tudo está em outros níveis de consciência nos níveis superiores de consciência não estão na terra não estão em outros problemas mas não estão na terra não estão em outros事 mas não estão em outros problemas não estão em outros problemas eles estão em benefícios níveis superiores onde são pessoas que não estão com as coisas ou não estão em outros problemas o mundo está em governança nós estamos em tratamento e ajudando os problemas e uma situação e ela não está em proliva